Chegamos quase no final desse dia aí, agitado, e chegamos na casa que a gente vai ficar. E agora eu vou fazer um tour pra mostrar pra vocês. Olha, essa é a fachada. Vou mostrar pra vocês. Gente, essa porta aqui, eu falei, que é do tamanho do meu apartamento. Ai, ai. Aqui a gente já dá entrada numa sala de estar, com uma cozinha enorme. Aqui é uma sala. De TV. E essa aqui é a piscina. Com cascata e uma sauna. Esse pôr do sol lindo, lindo, lindo. Vou mostrar mais pra vocês. Esse aqui é um banheiro. Achei. Acaixonada. Por toda essa casa. E ela tem um andar embaixo também. E aqui temos mais suítes. Aqui. Essa casa tem seis suítes. Onde vai ficar uma parte do pessoal. Aqui é como se fosse um closet, né? Aqui é um manívo, lindo, maravilhoso. Espelho. Os quartos são mais ou menos no mesmo padrão. Isso aqui não é o nosso quarto oficial. Por conta que o Gabriel tá lá no nosso quarto. Trocando de roupa. Mas enfim, gente. É isso. Essa aqui é a casa onde a gente vai dormir. A casa onde vai acontecer realmente o Zé Benes é outra casa. E lá tá cheio de gente. Mas o padrão é parecido com essa aqui. Eu particularmente gostei mais essa aqui. Achei mais moderna. E é isso. Olha, gente. Que vista linda. Vou tomar um banho. E dar um tibum nessa piscina. E entrar nessa sala. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Quero te pedir pra se inscrever no nosso canal. Vai ajudar a gente demais a produzir cada vez mais conteúdos legais aí pra vocês. Não esquece de deixar seu like também.